Até que enfim. Obras da nova Sala Sinfônica da OSPA, paradas há oito meses, devem ser retomadas em 15 dias. Empresa Oi é condenada a oferecer ligações gratuitas em telefones públicos. Usuários reclamam do serviço. Pra não ficar no escuro. Governo do Estado lança campanha para o recadastramento de famílias no programa Tarifa Social. Estas e outras informações você assiste agora no Editorial Jota na TV. Fique com a gente. O prazo para o recadastramento de famílias carentes beneficiadas pelo programa Tarifa Social da Energia Elétrica termina no próximo dia 30 de abril. O Governo do Estado lançou uma campanha para informar a população. Termina no próximo dia 30 de abril o prazo para o recadastramento no programa Tarifa Social da Energia Elétrica. O benefício garante às famílias carentes um desconto na conta de luz. O Governo do Estado, através do gabinete da primeira-dama, lançou uma campanha para alertar a população da necessidade de se recadastrar no programa e evitar a perda do benefício. Nós fomos procurados pelas entidades distribuidoras de energia aqui do Estado, CE, RGE, ASSU, no sentido de que havia um grande contingente de famílias, de pessoas, enfim, mais de 200 mil que estariam sujeitas em 30 agora de abril a perderem o direito à tarifa social, se não fizessem o seu recadastramento nos CRAS. O benefício garante a redução entre 10% e 65% no valor a ser pago da conta de luz. No Estado, há cerca de 430 mil famílias beneficiadas pelo programa. Para o recadastramento, a pessoa deve comparecer no CRAS, como já foi falado, levando um documento com foto e CPF, documento de identificação de todas as pessoas da família, comprovante de endereço, se for possível, isso não é obrigatório, e também se possível a comprovação de matrícula em escola das crianças da família. A operadora de telefonia Oi vai ter que disponibilizar ligações de graça nos telefones públicos de 15 estados brasileiros. As chamadas vão ser liberadas para linhas fixas. A Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, puniu a operadora por não cumprir com as exigências. Além do Rio Grande do Sul, outros 14 estados devem oferecer ligações de graça quando feitas a partir de telefones públicos. A Anatel puniu a empresa Oi por não atingir os patamares mínimos no número de aparelhos em funcionamento. Mesmo com cartão, eu não conseguia ligar. Agora foi fácil, foi na hora, mas com cartão, não de graça. Desde 2 de fevereiro, a Oi foi notificada de que 90% dos seus serviços deveriam estar funcionando. Com apenas 62% disponível, a Oi oferece agora orelhões gratuitos. De acordo com a Oi, 35% dos usuários utilizavam o serviço por menos de um minuto. A empresa não poderá cobrar as ligações até dia 30 de agosto. Nesse dia, será feita uma nova medição. A cada seis meses, haverá vistorias para certificar o cumprimento das novas normas aplicadas pela Anatel. Nossa produção entrou em contato com a assessoria de imprensa da Oi sobre as reclamações dos usuários. Até a gravação desta edição, eles não comentaram o assunto. A rodoviária de Porto Alegre completa 45 anos em 2015. Ela, que já foi considerada moderna, hoje sofre com as consequências do passar do tempo. De Butiá, Monte Negro, Minas do Leão, direto para Porto Alegre. Ou o contrário, de Porto Alegre para mais de 1.500 cidades do Brasil. Carrega a mala, confere o bilhete, descarrega a mala. Seis milhões de passageiros passam pelo setor de embarque da rodoviária de Porto Alegre todos os anos. A média é de 25 a 28 mil pessoas por dia. De todo o Brasil, até do exterior, mas logicamente que a grande maioria são gaúchos. A rodoviária nasceu em 1970. E mesmo que merecesse um prêmio de arquitetura, no mínimo pelo inusitado da construção, envelheceu. Ao longo dos anos, a cidade cresceu ao redor do terminal. A rodoviária está localizada na entrada de Porto Alegre, próximo aos principais locais para quem chega do interior, como os shoppings e hospitais. Entretanto, sua localização estratégica tornou-se um problema. Como é que é o trânsito aqui? Poderia ser melhor? É péssimo, é péssimo, é péssimo. As condições do terminal dividem as opiniões dos passageiros. Suja, fedorenta, é horrível, né? Bem equipada, atende a gente, atende bem. Eu acredito que ela é grande, tem uma boa capacidade, mas ela está merecendo um bom investimento aqui para dar uma modernizada. Nós informatizamos toda a venda de passagens intermunicipais. Com essa informatização se possibilitou vender a passagem pela internet. Este cadeirante considera o terminal de fácil acessibilidade e também aponta a presença de rampas como um avanço. O usuário dispõe ainda de tomadas e televisores que informam a previsão do tempo e as chegadas e partidas. Além disso, câmeras estão espalhadas pelo terminal e em qualquer movimento suspeito, a segurança é acionada. Se você já comprou sua passagem e está esperando a data de embarque, não esqueça de usar o cinto de segurança. Ele pode fazer a diferença na sua viagem. Obras da Sala Sinfônica da OSPA devem ser retomadas nos próximos 15 dias. E ainda, museu guarda coleção de um dos mais populares veículos de comunicação do país. Já voltamos. Música 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 58 das 138 vítimas fatais de acidentes de trânsito no ano passado em Porto Alegre utilizavam motos. O uso de coletes refletivos é uma das iniciativas dos motociclistas para uma circulação mais segura. Os motoboys se arriscam nas ruas diariamente. São 16 mil profissionais prestando esse serviço apenas em Porto Alegre. No ano passado, 4 de cada 10 acidentes de trânsito da cidade tinham motociclistas envolvidos. No Brasil, é clara a necessidade de segurança para os motoboys. Uma das medidas implantadas foi o uso obrigatório do colete refletivo, que vem agradando aos profissionais. Para este motoboy, o uso do colete auxilia o trabalho. Ajudou bastante, principalmente no trânsito e a entrada nas empresas também ajuda bastante. Assim, a gente chega nas empresas e a segurança já sabe que é motoboy. A gente está mais visível no meio dos carros, a gente se tornava meio apagado no meio do trânsito. Com o colete a gente se tornou mais visível, sim. Melhorou. O presidente do sindicato dos motoboys também aprova o uso dos coletes. Ele ressalta a importância de ter pelo menos dois anos de experiência na condução de motocicletas para iniciar a atividade. Então, a lei foi defendida por nós. A lei da resolução 410 que trata do curso, resolução 356 que trata das vestimentas expositivas para que ele possa ver e ser visto na via. O grande número de acidentes que acontece, inclusive com a nossa categoria, é por falta de uma perícia maior sobre o veículo. Nós defendemos esse tipo de qualificação. Bom, a fiscalização do exercício da atividade remunerada de transporte de carga, utilizando-se a motocicleta, ela é referenciada pela resolução do CONTRAN 356. Um dos requisitos para atendimento da resolução é que o motociclista, que transporta a carga de forma remunerada, faça uso do colete de segurança retrorefletivo. Parada há oito meses, a obra da Sala Sinfônica da OSPA vai reiniciar ainda neste mês. E a promessa é que seja entregue à população até 2017. Júlio sonha o olhar para a maquete da nova Sala Sinfônica da OSPA. Músico há 25 anos na orquestra, ele acredita que a obra vai permitir um grande avanço para o trabalho dos 79 músicos da Sinfônica. A sala terá capacidade para 1.500 lugares. A gente não vai ter problema com temperatura, a gente não vai ter problema com estacionamento, a gente não vai ter todos os problemas básicos com banheiro. Aqui, no Parque Maurício Cirotes, que está sendo construído o prédio da OSPA. Depois de 65 anos, a orquestra terá uma sede. Em função de questões contratuais, a obra está parada há oito meses. Duas empresas discutem na justiça a responsabilidade sobre parte da obra. Eu acredito que no final de 2016, início de 2017, se Deus quiser vai ter essa casa, que vai ser um marco para a cidade de Porto Alegre, para o Estado do Rio Grande do Sul e para o Brasil inteiro. Júlio torce que, dessa vez, as previsões sejam cumpridas e a obra finalmente esteja pronta no ano que vem. Tantas pessoas deram a vida por isso. E no bojo de nós temos o nosso espaço, entra a nossa dignidade. Ondas sonoras mostram uma paixão de um século. O Museu de Porto Alegre guarda uma coleção de um dos mais populares veículos de comunicação. Internacional, intensificando a sua capacidade de vendas. A paixão deste engenheiro aposentado por rádio fez com que ele transformasse este apartamento no museu. O local abriga relíquias do século passado. Com apenas um rádio, Doutro Darisbo começou a sua coleção. Hoje, 28 anos depois, ele possui um museu com 208 exemplares. O meu pai era um oficial da Arma de Comunicações do Exército. Então, sempre trazia para nós, em casa, para os filhos, algumas peças usadas de rádio. Eu e meu irmão nos criamos assim. Até que, depois de formado, engenheiro, o meu irmão me trouxe o antigo rádio do meu pai. E eu o consertei, fiz, ou fiz funcionar. Daí em diante, a paixão, aquela paixão de criança se consolidou. Quase um século depois das primeiras transmissões, o rádio mostra-se vivo. E, para este professor, sempre se renovando. O rádio está se adaptando. Há um tempo atrás, em 1997, para ser mais preciso, existiam 3 mil e poucas emissoras de rádio no Brasil. Hoje, existem 10 mil. Antigamente, você ouvia o que você ouvia e ao vivo, você não poderia mais recuperar. Hoje, você consegue recuperar essas informações. Um dos fatos que mais repercutiu nesta semana foi a paralisação dos trabalhadores em todo o país contra o projeto de lei das terceirizações. A fotógrafa Anne Castro, aluna do segundo semestre de jornalismo daqui da Famecos, fez a cobertura para o Editorial Jota. Anne, como foi a experiência? Para mim, foi muito gratificante poder acompanhar um evento de grande repercussão nacional, onde quem estava fazendo a cobertura eram outros profissionais e não estudantes que nem eu. Como eu fui para o centro às 7 horas da manhã para fotografar a paralisação e, depois, ao meio-dia, o protesto, o meu dia foi bem corrido, mas, ao mesmo tempo, muito bom, porque eu tive a oportunidade de atuar em uma área que eu gosto e de ver de perto como é ser um jornalista de verdade, fora da sala de aula. Foi uma experiência muito boa que eu repetiria sem pensar duas vezes. Muito obrigada, Anne, pela sua participação aqui no Editorial Jota na TV. O programa de hoje fica por aqui. Não deixe de acompanhar o nosso site, www.eusoupamecos.net barra Editorial Jota. Lá vocês podem encontrar, por exemplo, a versão digital da nossa edição mais recente do Jornal Impresso. Entre os destaques, uma reportagem especial sobre os 30 anos da redemocratização e outra sobre a utilização de escravos por imigrantes alemães no Vale dos Sinos. Confira! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho